e esse traje do Gran Turismo que louco namorar o melhor traje do mundo eu faço muito louco traje do Gran Turismo mano olha o meu aí que o meu bravo eu não consigo ver a direita eu vou ir lá no lobby lá a direita não no grupo todo mundo tá pronto bem na hora que ele não gosta tá ligado o Blade deu pronto com o Tunai mano ele é foda o Lianzinho deu tchau eu não vou nem mandar mensagem para o Blade e aí o irmão mano que tipo tu ganha um monte de prêmio jogando tá ligado que é uma vida hora é só pegar para treinar que fica bom para ninguém a gente tá no ponto do seis achei bem difícil principalmente do Ian também a gente joga mais tempo né eu tenho que acostumar com outras é porque eu voltei jogar for motosport ontem mano eu não não vejo ontem eu voltei jogar ontem eu fiquei o que sete meses eu voltei ontem e ela por isso que eu falei lá na corrida de praga eu tava tendo que acostumar mano e eu tava fazendo um 58 aí eu acostumei e fiz um 52 tá ligado eu tô com o carro e fica de 10 E aí E aí E aí E aí E aí É, tem que se não fazer qualify ainda, né? Eu comprei um carro de nascar, lá. Gotei. Gotei, tipo, um exemplo. Tu pode ganhar um headset e tu vai pegar o prêmio em dinheiro. Tu ganha o preço do headset ou tu ganha bem menos? É porque é patrocínio, né? É, o controle acho que eles já... Porque eles compraram o controle. Eles nem devem ter comprado o controle. Tipo, eles perguntam se quer o controle do dinheiro. No headset, tipo, a Razer tá dando pra você, tá ligado? Deve ser da hora pra caramba tu falar. Esse daqui, a Razer deu pra mim, tá ligado? Patrocinado. Nossa, ser patrocinado pela Razer deve ser muito bom, velho. Vamos imutar aqui, galera, por favor. Falou, falou. Eu vou jogar outro jogo também. Boa sorte pra vocês verem. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 meu deus que medo, eu tirei o pé, eu tirei o pé pensando que eu ia bater e acabar virando e meti de lado, não vou tirar não né se ele desse pelo menos passar vai querer botar de lado, dá um x nossa, fiz exatamente com você até dá uma distanciazinha, não vou correr o risco ah não, mentira que eu sirvei de novo meu deus mano, estou com 4 segundos é, então você viu que ele foi pra dentro da pista não há muita complicação eu vou passar eu vou passar eu vou passar O Sistema do Sistema Eu to comendo os pisos, por isso que eu to chegando tu já era o folle foi só estratégia Muito pesado isso era foda, ai eu sei que o aerodinâmico quase foi lá foda, ai agora é na reta, ele te empurra aqui, ai tu voa agora Aqui no carro pulou mais que o teu velho E aí E aí E aí Caraca, olha que eu tô saindo de cor, não tô bom. Ah, tá acertando tudo então, a merafona, ai, agora você tocou, pra você não tocou? Mano, caraca velho, pra mim você bateu, nossa mano, ai seu cara tipo deu uma saída pra esquerda e ficou normal, tá ligado? Continuou. Nossa, muito bugado né. Tá ligado naquela parte de onde seu carro tá dando um pulinho? Pra mim, parece que tu nem sai do chão. Tá louco, só que registra. Hum, agora sai bem. Como era a foto? Agora se bater, se pega um doido. Ih, ele escapou. Roupa os blocos agora. Tá ligado na transmissão. Nossa, o boot tá muito na frente, eu tô nos blocos e já passou. Não, nessa pinça tá imoral velho. Olha, voltou mais de 6 segundos. Ahn? Véio, ele tava 7 segundos na minha frente. É, nesse sentido aqui, eu não sei se é só reverso ou se é só normal, eu não sei andar lá mano. No outro eu sei. No outro eu sou bom pra caramba. Ah, o outro eu corria direto mano. Eu corria no lote público. Mas sempre é pro outro lado. Nossa, eu voo indo pro outro lado. Não, tem um pouco a câmera, professora. Ahn! Trabassou. Umas e sequ canceled. Vamos lá. 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 Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. John. Vamos lá. Vamos lá. Ah, Ah, Vamos lá. 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 Obrigado. Tá bom a corrida aí, mano? Tá bom a corrida aí, mano, ou não? Tá, é duas, duas... Bateria, né? Terminou o primeiro em qual? Booty foi em primeiro, você em segundo e em terceiro? Tá, e agora? Você tá em construção? Ah, tá. Quando acabar aí, vocês vão jogar ainda ou vocês vão sair? Mano, eu acho. Acho que eu e o Booty vai jogar R6. Eu jogo também, né? Uhum. Tava jogando agora há pouco. Nossa. Nada, mano, tudo de boa, velho. Você é louco, mano. Caramba. Tem que voltar. São quantas? Ah, são 12 cada um? Nossa, mano, o Booty tá muito bom. Ele tá abrindo de mim e não tem ninguém aqui. Uhum. Mas se eu conseguir entrar com um de vocês vai me dar muito bom, mano, na moral. E tipo, eu já tô no campeonato de oval lá. O Igor me colocou. Entrar no clã ainda, você é louco. Tô correndo agora, tipo, tipo, direto até que eu tava jogando corrida, tá ligado? Eu acho que vocês participam do mundo de aula. Eu acho que vocês participam do mundo de aula. Eu vou treinar bastante pra corrida de domingo e de segunda que eu vou ter. No domingo agora eu vou ter uma loval lá, de Ford DP. E segunda, Lime Rock de Chevrolet DP. Qual que é a próxima corrida que vocês vão ter aí, depois essa daí? GT4. Que carro? Ah, tá. Não vai ser que a GT4 é o Porsche, esses carrascinhos, né? Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. É a GT. Ah tá, são em equipes. Eu tô ligado, GT4, ela é mais troca que tem. GT4... Uhum. Ó, GT4 tem... A Porsche, a Cayman. Tem mais uns, eu acho, também. Em que pista que vai ser? Raiman é G... E GT4 é carro Gran Turismo, você tá ligado? Que tu falou que joga mal. Ah, 2011? Tá. Entendi. Algo diferente. Caramba, mas vocês vão... Correr de... Anotas de 11? Ah... Forte. Teste. Fazer. Caramba, vocês vão correr com o Porsche 911? Ah, o... Ah, tá. Ele não é GT4. Ah, tá. Ele não é GT4, tá ligado? Caramba. Tá ligado. Tá ligado. Hum... Tem ó. O GT4 é o... 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 Porsche... Não, não. Tem óvimento de 4. Deve descer. É. Mas eu vou lá. Ah... Ah tá. Ah por quê? É. Se eu entrar pra vocês, mano, tá lotado de corrida, velho, porque vai ter a corrida do... Como fala? Uhum. Tá ligado. Aí todo mundo, cocão, todo mundo pode correr. Caraca, mas mesmo se eu entrar, tipo, vou ter no mínimo umas três corridas por semana. Cada corrida tem uma hora, tá ligado? Inqualify, nossa, volta de representação, mau rolê. Aí tem volta de representação também ou não? Não. Não oval tem. Eu vi o vídeo lá. É, tô aqui, mano, atrás desses caras. Eu vi um vídeo lá do meu YouTube, no canal da E-Motors. Aí, tipo, o Igor, ele tava de safety car. Aí, tipo, ele faz a primeira volta inteira devagarzinho, na volta de representação. Aí, no final da volta, ele sai da pista e quita da partida. Aí, tipo, passou da linha de chegada pra acelerar tudo. Caraca, vai ser da hora, tipo, participar de uns quatro campeonatos mesmo. Vai ser da hora, hein, mano. Imagina ficar em primeiro nos quatro, velho. É, entra. É, entra. Caraca. 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 Oi! Ah, eu vi que tava atrás dele, só que ele tava... Ah, eu vi que tava ficando atrás dele, só que ele tava... Tô tava arrumando errado. Ah, eu vi que tava lá. Ah, eu vi que tava... Ih, triste. O unboxing aqui. Já volto, já volto. Brincadeira. Calma a mesma coisa que aconteceu com o Gildan, mano. Caraca. Ele me jogou pra fora ali, e eu tomei uns segundos. Foda, né? Ai, cara Voltei Vocês não participam do campeonato de oval que vocês não gostam Ou nos chamaram vocês? Eu participo Participa? O bom é o horário do campeonato de oval que é cedinho, mano, 8 horas É, o meu é o depois que é o principal Eu tô no de acesso Eu entrei, minha primeira corrida vai ser agora domingo É, então eu tô tentando no campeonato de acesso Eu tô no principal Foi 9 horas, né? Uhum É mesmo carro Mas o que eu ia perguntar agora? Mesmo carro Daqui a pouco eu treino um pouco de Ford GP Uhum Ah, eu tô treinando, tipo, 10 voltinhas Tá igualzinho Tá igualzinho Uhum Eu vou fazer as pinturas da equipe Ah Ah tá Não posso fazer a pintura do meu jeito Só que tem que ter os patrocinadores Ah, então é suave Vou fazer dos Tipo, se eu entrar eu faço assim, mano Ah tá Então O Ian, tu sabe se eu la, o de oval pode também? Pode Pode Ok Ó, se eu entrar eu faço daí, que é bem... eu prefiro tipo bem mais fazer as minhas... as minhas pinturas aqui da... Geralmente meu oval, né? Geralmente meu oval, né? Só falar quando eu tô fazendo o S, né? Tem um amigo meu que ele... eu não sei... tipo, eu conheço ele pra mais de um ano, eu jogava Force 6 com ele Aí ele corre o oval... na... como fala? Divisão de acesso Nem sabia que ele corria, só que o... o líder me colocou dentro do campeonato Aí fui assistir um vídeo e ele tava lá correndo Geralmente no... no geovall eu corro com a... com a pintura de uma lolezinha, tá ligado? Achei de ideia Que anda mais, né? Anda mais, mano Anda mais, mano Eu vou te dar um batom Eu vou te dar uma boa boa ideia O que aconteceu? O, o que aconteceu? O, o, o cara, tá ficando linda O, 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 o roteiro, bem Tá foda Aí tudo levou pra ele, então É O, o bolo fica lá pra onde mas não é possível você chorou tanto olha que eu tomei o Igor não ta correndo não? é mano? bora 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 o Igor ta correndo não? ele ta offline não sai melhor é eu tomei to pegando um vaco aqui o ruim mano é que eu vou treinar bastante com o Ford que eu vou ter correndo com ele domingo eu vou ter pouco tempo para treinar com o Chevrolet vou ter correndo com ele na segunda no dia seguinte você ta com menos o kart tem pessoas bem parecidas 500 com menos ai ai e você errou também ai ai você ta se louco emocionou ai ai na ultima volta a ultima curva você tomou a posição? acho que tomei na ultima volta a ultima curva? eu tomei tu foi para quarto a gente foi para quarto eu tomei eu tomei eu tomei eu tomei é tipo eu não tinha que fazer eu tomei eu tomei mano eu tomei ah eu tomei eu tomei eu tomei eu tomei eu tomei Mas era pra tu ter feito por fora, pô, acho que tu sai por fora e tu não toma, acredita? É, claro, claro, nossa, esse mal foi meio que engraçado, velho É ainda falso, mas se pôs, não tem ganhado Aí tu perde tempo ou tu perde, tipo, ou tu leva penalidade? Não tá ligado, mas ele, no campeonato mesmo, penalidade, penalidade, tu perde ponto ou tu perde posição mesmo? Nada Nada? No GT4, tu perde É Caramba Não, então eu ia, tipo, um exemplo, eu ganhei 250 e fico com 10 É, se você tomar aqueles 16 segundos Não tô ligado É cada um ou é quanto conta? Então... Tá... Tá...